8,3% dos brasileiros estavam com as prestações atrasadas em janeiro. É o maior índice de inadimplência em quase 7 anos. O setor que mais enfrenta problemas é o de veículos. Tanto que os bancos já acumulam um estoque de 100 mil veículos retomados por falta de pagamento. A negociação é rápida. Estamos no maior leilão de carros do Brasil. O valor de cada lance é registrado no telão. Nelson revende os modelos no Paraná. Sem pensar muito, arrematou 4 veículos. Comprei uma Pali Quente, um Gol, dois Gol e um Fit Uno. E um Fit Uno. Comprei 4. Aí dá em torno de 30%, mais ou menos, cada um mais barato. Roberto está pela primeira vez no leilão. veio na esperança de adquirir o segundo carro para a família. Uma oportunidade a mais. Até mesmo porque os preços na rua hoje caíram bastante. Então não está muito fora do que eu tive vendo aí na rua. O pátio lotado é reflexo do crescimento da inadimplência no Brasil. Em janeiro, o índice do calote no setor segundo o Banco Central ficou em quase 5% contra 3% registrados em janeiro passado. Pela falta de pagamento, 100 mil veículos foram devolvidos aos bancos e levados a leilão. Nesta empresa, o estoque é de 15 mil modelos. Por dia, chegam 200 carros. Os negócios cresceram 20% em janeiro. Mas o real efeito da inadimplência nas vendas só deve ser sentido nos próximos meses. Quando começa a inadimplência, até tomar a decisão mesmo de tomar o carro, receber ou entregar a ação, demora uns dois a três meses. Então isso sempre não é no momento que aconteceu a crise. Para a Federação Nacional da Distribuição de Veículos, o crescimento da inadimplência no setor ainda não é suficiente para representar um sinal de alerta na economia. Se você tem 9 milhões de financiamentos, esses 9 milhões versus os 100 mil, dá um pouco mais de 1%. Não é um percentual significativo. Como o volume de unidades é grande, os 100 mil, mas percentualmente, no todo, ele não é significativo. Antes de os veículos serem retomados, os bancos procuram negociar ao máximo o pagamento das parcelas. Se o cliente comprovar, por exemplo, que as dificuldades financeiras são temporárias, a empresa pode estender o prazo ou reduzir os juros. Isso porque, para as financeiras, recuperar o veículo quase sempre significa prejuízo. Em média, a depreciação no mercado de leilões é de 30%. Só parte do dinheiro volta para o banco para cobrir a dívida. Outra parte vai para o leiloeiro e, em alguns casos, para o próprio cliente, se ele tiver algum valor a receber de indenização. Mas é bom ficar alerta. Esta advogada do Instituto de Defesa do Consumidor explica que, dependendo do tipo de contrato, o cliente pode ter que arcar com as despesas restantes. Pode haver uma cláusula no contrato que diz que o consumidor arcará com a diferença em caso de leilão se o valor apurado não for suficiente para quitar a dívida. Obrigada.